Olá amigos, a Copa do Brasil tem os jogos de volta das quartas de final nessa próxima quarta e quinta-feira. Então são jogos decisivos que vão movimentar aí o futebol brasileiro nesses dois próximos dias. O Cruzeiro enfrenta o ABC de Natal, é o primeiro jogo que o Cruzeiro ganhou para 1x0. O Flamengo enfrenta o América de Natal também, primeiro jogo que o Flamengo também venceu por 1x0. E o Atlético Mineiro recebe o Corinthians no Mineirão, primeiro jogo vitória do Corinthians por 2x0 na Arena Corinthians. E na quinta-feira, 9h30 da noite, o Santos joga contra o Botafogo no estádio do Pacaembu. A diretoria do Santos resolveu levar essa partida lá para o estádio Paulo Machado de Carvalho. Primeira partida, vocês lembram, o Santos ganhou por 3x2 do Botafogo em pleno Maracanã. Por isso o Peixe tem a vantagem, pode perder por 1x0, pode perder por 2x1, que mesmo assim se classifica. Vale lembrar que o Robinho, o craque santista, não joga porque está suspenso, por ter levado um cartão vermelho na partida do Maracanã. O Aranha não deve voltar ainda à meta santista, o goleiro titular deve ser o Vladimir, e o Santos vai buscar a vitória ou o resultado que leve o Peixe às semifinais da Copa do Brasil. Lembrando que se todos os favoritos confirmarem as suas classificações, nós teremos grandes semifinais da Copa do Brasil. O Santos enfrentando o Cruzeiro e o Flamengo jogando contra o Corinthians. E aí E aí E aí E aí